Música Em busca do amor Olha Foi então que eu me conheci Naquela noite fria Nos seus braços meus problemas esqueci Olha A segunda vez que estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou levar você Abertura